Essa é a Kemi Angel e o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na FanFever por apenas R$19,90. Acesse fanfever.com barra Kemi Angel e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? A tatuagem da amizade a gente já tem? O que é a tatuagem? Todas nós temos de aranha. Olha, a gente tem um lugar parecido. Calma aí, isso é um sinal. Isso é um sinal. Como é que é o negócio de vocês, assim? Eu queria que cada uma falasse um pouquinho do conteúdo de vocês, pra quem tá assistindo entender o que eles vão encontrar quando ele acessar a página de vocês lá na FanFever. Quem quer começar falando? Pode ser eu. Na ordem? Então tá. Mas pelo ar. Então, o meu conteúdo lá é explícito e eu tenho conteúdo tanto hétero quanto com amigas. Tá. E é bem gostosinho, também faço conteúdo fetichista, gosto bastante de podolatria principalmente. Então, quem assinar também, gostar de pezinhos, vai se deliciar lá, porque tem muita coisa gostosa. Quando você fala de explícitos, tá falando o quê? Explícito? Explícito? Tudo. Peladaça? Sim, mostrando, fazendo sacanagem, fazendo sexozinho, sozinha também, usando brinquedinho. E quando você fala do pé, a gente vira e mexe e surge essa coisa do pé, né? Tem uma galera que é tarada em pé, assim, é absurdo. Sim, é bastante. Você já fez uma penheta em alguém? Pior que ainda não. Menina! Ainda não. Você nunca nem tentou, nem fora das filmagens? Não, mas aí eu tava querendo trazer um conteúdo desse. É? Sim. Contrato o modelo, contrato o modelo. Você tem alguém que trabalha já com você? Sim, sim. Aí você fala, vai amigão, pau duro e penheta. Exatamente. Bota o pau para fora agora. Bota o pau para fora agora, porque ele é o, como é que você diz, ele trabalha comigo, ele é só o pau, entendeu? Ele é só aquilo ali. Você tá aqui pra isso. Exatamente. Se chegar meio mole, você manda ir embora? Ai, não dá, né? Mas comigo sempre fica duro, não é assim? Verdade, verdade. Assim, é óbvio, você tem um cara, já que você grava, você paga, ele é contratado, assim? Não, não paga nada, não. Não paga nada? Não. É, ele já tem um benefício, né? Ele já tem um benefício de estar podendo ficar comigo. Você paga no xeré card. E aí, não. Paga no xeré card, tá muito bem pago. Exatamente. Tem coisa melhor no risco. Mas como é que é? Você chama pra ele e fala, meu, tem um tanto de coisa pra entregar. Dá pra você vir aqui agora? Ah, eu acho que é assim, tipo, tanto tem em gravação, quanto tem no off também, né? Então a gente dá aquela, às vezes, né, divide um pouco a situação. Você dá um bônus pra ele. Sim. Bacana isso daí. Legal. Por isso que ele tá sempre lá, né? O pagamento bem feito. O cara quer continuar. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Tchau, tchau. Viva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.